Oi, tudo bem? Eu tinha um notebook uma verdade que chama de netbook Dell Minim PS12 e ele já estava com o teclado quebrado esse aqui não estava funcionando muito bem já então como o notebook não estava mais legal então eu resolvi desmontá-lo em componente talvez para aproveitar como está aqui presente então por exemplo aqui é a placa-mãe dele aqui tem um processador Atom aqui dentro aqui são os conectores externos, aqui tem VGA, 2 USB conector de card, 2 SD 2 indicadores de LED aqui são as caixinhas de som dele aqui o que mais? aqui também tem áudio e aqui um USB mais a placa de rede, memória também aqui memória esse é o conector que liga com o display do LCD vou botar a ligada aqui ah, cadê? vou dar direitinho aqui certo? eu tirei então o componente de cobre que fazia o esfriamento da CPU e não tem ventiladores, nada disso aqui é a cpu vou dar uma limpadinha aqui para tirar esse resíduo de quando passa a condutora no caso esse aqui é um processador auxiliar, deve ser o gráfico, não tenho ideia bem do que seria realmente mas deve ser alguma coisa do north softbreed deixa eu ver se dá para limpar isso aqui pior que não deu para limpar muito não vou limpar isso aqui também faz um tempo que eu não mexo por aqui esse aqui é do o conector de vídeo aqui é o de energia aqui eu consigo ligar e basicamente ele está dentro desse display que eu não desmontei ainda porque eu acho que eu prefiro ainda manter dentro da caixa dele aqui é a memória vamos dar um boot dele daqui a pouquinho então só dar uma limpada aqui com o álcool faz um tempo que eu não limpo aqui e tem uma placa Broadcron aqui de wi-fi que eu já desliguei que está conectado bem aqui o que mais? eu posso separar essa placa, posso separar o display também basicamente esse é o desmonte bem simples talvez a gente fique só com um computador tipo um servidorzinho quem sabe né quem sabe eu ainda tenho aqui um HD que está com um OpenBSD então vamos tentar depois bootar primeiro quero ver se ainda está funcionando então tem um adaptador de energia dele fonte externa aqui eu vou pegar agora esse aqui eu vou espetar aqui vamos tirar então os componentes que não estão fazendo utilidade agora esse aqui pode vir para cá aqui é bom para te ter a indicação do lado os caixinhos para fazer bip se ele der alguma coisa errada ele vai limpar feito um louco só limpar um pouquinho mais aqui aqui vamos então dar a partida dele energia 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 vou precisar de uma chave para virar aqui opa acendeu a luz aqui para ver se aqui aparece alguma coisa opa deu foi tentei o bootar mas agora ele não achou nada para bootar bom o que eu posso fazer agora é tentar ligar com o disco e eu tenho um OpenBSD instalado recém instalado nesse disco vamos ver o que que dá agora tem que ver o lado aqui com alguma sorte eu consigo botar o OpenBSD o OpenBSD vamos ver o que acontece sucesso vamos sucesso o nosso tá aí o boot dele vou separar na minha estação e botando o OpenBSD Hum, já está vivo Ainda bem Vou poder aproveitar Achei que fosse só fazer desmonte de peças Mas ele ainda está um computador bem Utilizável até Com o USB-C Um sistema bem leve Para um processador lento desse também Acho que está de bom tamanho Serve como servidor Agora com uma estação de mídia Bem difícil que funcione Só preciso dar um cuidado Para não sobrecarregar Isso, muito bem Para não sobrecarregar De calor eu vou depois botar Esse aqui e um outro Para que as coisas não Detone no calor O X está rodando Vai dar um trimelique na tela Tem que aparecer o XDM ali Com o login Lembrando um pouquinho Basicamente Apareceu Um login do O X no caso do XDM E é isso É um vídeo bem curto Só para mostrar Os componentes separados dele Vou dar uma geral aqui na placa Então As caixinhas Os conectores Os parafusos E tudo mais E ainda está rodando o VVCD Então é isso pessoal Até a próxima O X no caso do XDM O X no caso do XDM